Atenção, partida para a prova especial off the way. Saem encorpadas as competidoras, ainda sem definições. Agora sim, Emerald e Pisse aparentemente indo para a dianteira, vamos ver. Emerald e Pisse foi para a dianteira, Rainha Rio Verde corre o segundo, atacada pela Efervescente, que já tomou na terceira, vem buscar e toma o segundo lugar, vão entrar pela Retopossa, enquanto alta a definição por dentro, corre em quarto, agora sim pelo binóculo, cruzar os 1.600 metros, Emerald e Pisse, 2 e 3, Rainha Rio Verde, segundo em terceiro, Efervescente, em quarto, Moça de Berigui, alta divisão, quinto, obrigando, tomando o quarto, em sexto, Sirigaita, são as seis primeiras, Haken Daz busca o sétimo com Dona da Beleza, depois aparece Guatemala T, a seguir, Best Place, na última colocação, Guitarra, já vão assim para o final da Retopossa, vão descer a grande curva, Emerald e Pisse do JG, correia na ponta, Rainha Rio Verde, do Marcos Laertes da Silva, correndo no segundo lugar, as duas primeiras, do HR em terceiro, corre lá por fora, Efervescente, em quarto, alta definição, do Cariri do Recife, as quatro primeiras, do Ciro Dormelo, corre em quinto, Moça de Berigui, Haken Daz, do Xizapique, vai em sexto, Sirigaita, corre em sétimo, do Vale do Paraíso, as sete primeiras colocadas, assim, já vão entrando pela segunda parte da grande curva, Emerald e Pisse, a ponteira, Rainha Rio Verde, depois Efervescente, alta definição, ganha espaço amplo por dentro, tomou a terceira, Efervescente, perto dela, por fora, em quarto, fazendo a parede, Moça de Berigui, quinto, Sirigaita, sexto, Haken Daz, procurado em sétimo, buscando o sexto e quinto, com o Porto, uma última curva, entram pela real final, na ponta, Emerald e Pisse, alta definição, o Vegil faz correr lá por dentro, vem tomar o terceiro, vem buscar o segundo, com Rainha Rio Verde, aqui por fora, Efervescente, começa a deslanchar, já vai emparelhando e vai buscar com alta definição, é Gil e boa!